Hoje eu vou de mil duzentas tocando o trovão na quebra Pra mostrar pros pau no cu que nós pode furgar E avisar lá pro doutor que a filha dele tá comigo E pra casa hoje ela não vai voltar Tiro o salto alto e jogo o minuto no pé Tira a calçadinha e joga um short curtin Uma obra de arte é o corpo dessa mulher Mas é o seu jeito humilde que mexe comigo E meideosa na boca deixa elas loucas Um drink de vinho branco pra comemorar Os trago no manga rosa e ela se descontrola E pros maloqueiro ela quer jogar E pros maloqueiro ela quer sentar E pros maloqueiro ela quer jogar E pros maloqueiro ela quer sentar Então joga devagarinho, devagarinho Se tu quer sentar então pode sentar Por ironia do destino A filha do doutor nós bota pra sentar Por ironia do destino A filha do doutor Hoje eu tô de macerate Trouxe a filha do doutor Me ligou de madrugada querendo fazer amor Fui no resgate da gatona Brec tinha enquadro que eu sou maloqueiro chique A cara do enquadro O Lacoste me deixou elegante Faz danada lacrado de tatuagem no contato das gatas iPhone 12 louco eu comprei com cartão clonado Que eu sou maloqueiro chique, maloqueiro favelado Nós é preta, vida é louco e desabilitado De peão como as bebê com o carro clonado Então joga devagarinho, devagarinho Se tu quer sentar então pode sentar Por ironia do destino A filha do doutor É que o Groprodino resolveu sair do pântano E tá morando dentro da minha mansão É que te incomoda ver um preto bem cravejado Desfilando o trajado dentro de um napão É que hoje é dia de revoada de jacaré Vou colecionar a mulher Hoje vai ter sacanagem Na hidromassagem Chama a parte, chama a Nath Que hoje tem bate-bate Já chama eu DJ autêntico E o G do 9 Que o bagulho vai ficar louco Hoje vai ser tudo love, love, love Tudo love, love, love Tudo love, love, love Já é o G do 9 Ela passou de têneré no baile da minha favela Cortou becos e viela que novinha louca beça Chama suas amigas revoada na minha casa Só verde na blanche e bebida na minha taça Fala pras menina que meus passa só quer gata As profissional que se garante na sentada Eu vou de Lacoste, ela vai de Balmain Se eu convidar tu tá ligado que ela vem Não sou o Neymar, mas sou camisa 10 Tô fazendo gol e passe no de Centroen Vou de Lacoste, ela vai de Balmain Se eu convidar tu tá ligado que ela vem Não sou o Neymar, mas sou camisa 10 Atacante puro, passe no de Centroen Não sou o Neymar, mas sou camisa 10 Ela roubou minha atenção Eu não sei o que eu vou fazer Eu tô louco pra te ver Vem aqui meu bebê Morena do corpão, que bundão Cabelo chamou minha atenção Eu tô piradão, vamo fumar um Ou vamo viajar então Europa, Espanha, Paris Desfruta e fica feliz Comigo você vai curtir Bebe, eita, beijo, fluir Gasta um pouco do meu Didi Do Spotify, do Picpensin E se se tá bom, tá um aumento o som É o Didi autêntico O Didi é do nome, o Marbala do universo Esse é o Didi maluquiro Esse é o Didi maluquiro O Didi é do nome, 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 é do Que pariu.